MÚSICA 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 Eu não disse que era rapidinho, saímos do TransaNews, simultaneamente com a TV Plan e seguimos fortes aqui com mais uma edição do Plantão da Tarde. Bem-vindo você que segue no canal 51 e HD, no canal 47 também, na nossa live lá no facebook.com.br TV Plan Web. Está aqui para você o Plantão da Tarde com muita história para contar, participando sempre no nosso WhatsApp, aqui embaixo, 999273591. Pessoal, ontem nós mostramos aqui no Plantão da Tarde, desde que o valor das refeições no restaurante popular aqui de Poços de Caldo foi reajustado, foi no dia 2 de janeiro, acabou diminuindo o fluxo de pessoas no local. Agora, os usuários do local pagam R$ 5,50 pelo almoço. Na semana, o assunto foi tema de um requerimento na Câmara, encaminhado ao Executivo, por meio do vereador da rede, o Lucas Arruda. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo ele daqui a pouco, aqui no Plantão da Tarde, na parte final do programa. Tem perguntas para o vereador Lucas Arruda, da rede? O nosso WhatsApp está à disposição, interaja conosco, também no Facebook, tá certo? E a cidade ontem tremeu, hein? É, tivemos ontem, tremou de terra, sentido aqui em Poços de Caldas, tá aí a imagem para você. O que acontece, gente? O abalo sísmico foi confirmado pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, a UNB. O tremor foi de 3,9 graus na escala Richter. O mesmo, ele foi em sentido a Delfinópolis, né? Delfinópolis que fica no sudoeste aqui do estado. Moradores do centro, né? Essa imagem aqui, ela mostra bem, porque os moradores ali próximo à Serra de São Domingos ligaram para o Corpo de Bombeiros e também para a Defesa Civil, relatando que sentiram tremor. Apesar do susto, segundo a Defesa Civil, não houve vítimas e nem danos. Em junho do ano passado, também foi registrado um abalo de proporções menores, né? Foi um abalo de 2,2 graus na escala Richter. Os dois abalos são considerados de magnitude baixa, mas postos de caudas novamente entrando nesse radar aí dos abalos sísmicos, hein? Eu lembro que ano passado nós falamos aqui com o professor da UNB ao vivo, no plantão 47, e ano passado eu senti. Eu até contei aqui para o pessoal. Eu estava em casa no momento e eu senti. Foi por volta de 5, 5 e pouco da tarde. Eu estava preparando para vir para o plantão e eu lembro que eu senti a casa balançar. É uma coisa muito rápida, né? A sensação de que passa ali um caminhão, quando passa um caminhão carregado, com muito peso, que balança a edificação. A sensação foi essa que eu tive. E duas pessoas ficaram feridas depois de uma van adaptada da empresa de transportes públicos aqui de postos de caudas se envolverem em um acidente. Olha só a imagem que impressionante. Ela atingiu um muro de um prédio lá no bairro São José. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua José Augusto de Carvalho. Foi esse trecho. Olha, essa imagem explica bem. É um trecho íngreme daquela rua. Os estilhaços de vidro atingiram uma mulher que estava dentro da van e também um motorista que ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, assim que a van parou para pegar os passageiros, portadores de deficiência, o veículo teria apresentado problemas no sistema de freio. E aí acabou batendo na entrada do prédio e danificando não só a van, como também o muro. A passageira Maria de Fátima Alexandre, de 64 anos, teve ferimentos no rosto devido aos estilhaços dos vidros. Já o motorista apresentava uma fratura no ombro. As duas vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU. Aliás, as equipes, né? Porque tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros trabalharam nessa ocorrência. Eles foram encaminhados para a Santa Casa aqui de Poços de Caldo. Depois que eu vi aquela imagem da van encostada, não sei se o pessoal consegue jogar a imagem de novo para mim. Fecha na 1 comigo. A imagem da van, quando ela já está ali encostada no muro. Eu, sinceramente, achei de uma habilidade imensa do motorista. O pessoal pode mandar mensagem me corrigindo, caso não concordem, mas eu achei que o motorista teve uma habilidade tremenda. Olha, deixa, para a imagem aí. Olha só, ele jogou, na verdade, né? Pelo que eu entendi, ele jogou essa van para não ter ali um acidente de maiores proporções. Então, o motorista foi muito habilidoso ali no momento de evitar um acidente maior. Espero que ele esteja bem, que a senhora também, que ficou ferida também, esteja bem. Tá bom? Seguindo por aqui. O supermercado Arco-Íris traz para você, cliente, produtos de qualidade, hein? Estrutura sensacional lá do meu amigo Wilson, da Ivonete também. Tá todo mundo indo para lá, hein? O Arco-Íris tem promoção diariamente. Todo dia uma promoção esperando por você, ali no alto da Zona Leste, no bairro Dom Bosco. A padaria é sensacional, hein? Tem hortifruti. O açougue, então, nem se fala. É muita coisa boa esperando por você. Paissandu 275, no bairro Dom Bosco. Liga lá, fala com o meu amigo Wilson, 3713-1773. Arco-Íris, mais um grande parceiro aqui do Plantão da Tarde. E a Polícia Militar recuperou na tarde de ontem, em Bandeira do Sul, um veículo furtado em Andradas. Durante o trabalho em conjunto dos militares, olha só, setor de inteligência funcionando da PM, né? É, teve PM de Poços também, teve PM de Bandeira do Sul atuando, e aí esse veículo Gol foi recuperado. Ele foi furtado, como eu disse, em Andradas. Um adolescente foi apreendido nessa ocorrência. 17 anos, crime de receptação, viu? A PM constatou ainda uma publicação feita em rede social. Olha só, foram numa rede social e publicaram. E aí eles conseguiram apurar que o veículo Gol, branco, olha só, esse veículo, teria sido furtado em Andradas. E entre os últimos dias, 11 e 12, os policiais investigaram ali a publicação. E aí eles foram atrás do adolescente. Foram até Bandeira do Sul. E realmente ele estava com o veículo e ele foi, né, apreendido pelo crime de receptação. Aos policiais, o adolescente contou que comprou o carro de um rapaz chamado Daniel ou Rafael. A única coisa que ele explicou é que termina com L, né? Ou Daniel ou Rafael. Ele não soube nem falar o nome do rapaz. Segundo ele, o rapaz era de Poços de Caldas. Ele teria pago por esse veículo. Quanto que vale esse veículo aí? Quanto que você acha? Uns 10 mil? Menos? 8 mil? Ele contou que pagou 600 reais pelo veículo. 600 reais pelo veículo. O menor contou ainda que pagaria mais 1.400 pelo carro. Ah, tá. Então ele teria pago 2 mil. Ele deu uma entrada de 600. Ele teria, né, ele pagaria ainda 1.400 pelo carro, mas descobriu que o veículo havia sido furtado. O adolescente afirmou para a polícia que tentou entrar em contato com o vendedor, mas não conseguiu. E que tinha deixado o gol em um estacionamento lá da cidade de Bandeira do Sul. Os policiais encontraram o veículo que foi apreendido juntamente com o menor. O carro foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran e o menino foi levado para a delegacia da polícia civil. É uma situação muito complicada essa, porque... Ah, vamos supor que o garoto consiga comprovar. Ele pode ter sido vítima também. Ele pode ter sido vítima. Por isso que eu falo, gente. Rede social, ela tem um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que tomar muito cuidado a... Vamos supor, você viu o anúncio. Ah, tem um produto aqui de segunda mão, de terceira mão, que está sendo vendido na internet. O Facebook é cheio disso. Aqui em Poços de Caos tem vários grupos no Facebook. Você entra lá. Ah, vende esse celular aqui. Vende um sofá. Pergunte, antes de mais nada, se tem nota fiscal o produto. Pelo menos é uma garantia que você tem para não cair numa armadilha dessa. O garoto jovem pode muito bem ser uma vítima do caso. Mas até você provar que você é uma vítima, você vai ter um problema danado junto à justiça. Não tenho dúvidas disso. Então questione antes. Não tem problema você comprar um celular de segunda mão. Se ele tiver nota fiscal, não tem problema. Agora, se você compra um produto sem nota fiscal, vai que é um produto de receptação. Você também vai ser responsabilizado por isso. Ah, eu sou vítima. Até provar, meu amigo. Vai dar um trabalho danado. A polícia militar apreendeu na tarde de ontem drogas na mata próxima avenida Pedro Galha. Nós vamos para a zona oeste de Poços de Caldas Country Club. Ontem teve muita operação na zona oeste, hein? É, gente. Olha só quanta droga. E a polícia chegou até esse local através de denúncia anônima, hein? Ronda ostensiva, os cães da roca participando da operação. Eles foram até um terreno. Os cães farejaram 73 buchas de maconha. Vai ter falo apurado assim na China, hein? Também foram encontrados 18 micropontos de LSD, 3 papelotes de cocaína, além de 2 tabletes de maconha. É claro que a famosa balança de precisão não poderia faltar nessa imagem. Olha lá em cima, a balancinha de precisão. De acordo com a polícia, no terreno foram encontradas embalagens vazias, essas embalagens que eles usam para armazenar as drogas. O cão ainda localizou mais um pote com 73 buchas de maconha. Em um outro local do terreno, o cão farejou uma sacola com a balança de precisão, mais dois tabletes de maconha, cocaína e LSD. Ninguém foi preso. O material foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Mas que prejuízo para o trafico aí, hein? Que prejuízo para o traficante. Não foi preso. Mas as drogas saíram de circulação. Que impressionante, hein? Muita droga encontrada ontem na zona oeste da cidade. Vamos à previsão do tempo. Hoje é terça-feira, o dia está lindo. 21 de maio. O dia que em Poços de Caldas começou com o sol e durante todo o dia o tempo segue firme. Não tem previsão de chuvas, hein? A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 41% e 80%. Em Andradas a mínima é de 12 e a máxima de 24 graus. E também no facebook.com.br.tvplanweb. Alterações da Lei Maria da Penha. Nós tivemos algumas alterações há pouco tempo. E, de certa forma, isso pode ser, digamos, positivo para vocês, nossas amigas. As mulheres que, infelizmente, são vítimas de violência doméstica. A Presidência da República sancionou, na semana passada, a Lei 13.827. Essa lei que é desse ano, a Lei de 2019, que altera a Lei Maria da Penha e autoriza a concessão de medida protetiva de urgência por juiz, delegado de polícia ou policial. É, agora a lei oferece mais poder para os delegados e também para que a polícia possa aplicar essa medida protetiva de urgência. Qual que é a intenção? É afastar o agressor da vítima. Uma bela mudança nessa lei. A nossa equipe fez uma matéria e você acompanha agora no Plantão da Tarde. Essa mudança tem como principal objetivo respaldar ainda mais a vítima, desde o momento que ela dá entrada, inclusive, na delegacia ou até mesmo em algum órgão e autoridade de sua cidade. A possibilidade de dar um amparo maior para a mulher vítima da violência doméstica e para os seus dependentes, que estejam em risco à sua integridade física ou à sua vida, dar uma maior efetividade de aplicação dessa medida protetiva, dessa medida protetiva ser efetivada, evidentemente com o conhecimento do judiciário no prazo de 24 horas, possibilitando, assim, uma maior proteção à mulher dentro daquelas perspectivas que já são traçadas pela Lei Maria da Penha. E as autoridades e até especialistas julgam como um avanço esta situação, esta alteração que houve, para que a vítima possa estar segura justamente nessas primeiras 24 horas, se necessário for. Além dessa finalidade, também consta um dispositivo no parágrafo 2º do artigo 2º dessa lei, que veda a concessão de liberdade provisória, evidentemente quando houver comprovado risco à integridade física da vítima, diante de um descumprimento anterior, às vezes por parte de determinado agressor, pode ser que o juiz deixe de conceder a liberdade provisória, diante desse fato devidamente comprovado, o que indica que houve avanços no sentido da proteção da mulher. E com isso, até mesmo as autoridades policiais já podem iniciar tudo, tudo é claro também com o consentimento e com o envio de toda a documentação para o setor judiciário, mas ainda assim até mesmo a questão das medidas protetivas para cada uma das mulheres. A mudança, na verdade, ela vai acelerar a ajuda à mulher vítima de violência doméstica nas cidades onde não tem uma estrutura, uma comarca judicial, do judiciário, a delegacia, onde não tenha essa estrutura. Que aí sim, onde não tem um juiz, um delegado pode retirar esse agressor. E quando não tem um delegado, o policial também, na cidade onde não tem, ele vai poder preservar a mulher que tem esse risco iminente, essa vulnerabilidade de tirar esse agressor de dentro, de casa, da proximidade dela e dos dependentes dela. E a psicóloga Leda Chaves ainda afirma da importância disso para as vítimas até mesmo de dar mais voz e acabar empoderando elas quando necessário for em fazer alguma denúncia. Psicologicamente, eu vejo que dá esse impacto nas mulheres. Eu não estou pensando, eu estou te respondendo, não estou pensando nas instituições, nos seus processos, nos seus fluxos de trabalho. Eu estou pensando na vítima. Então, a vítima, quando ela percebe que ela tem, ela tem essa percepção de que ela vai ter essa ação de retirar, ela vai estar mais empoderada, ela vai estar mais segura de pedir ajuda, de buscar ajuda. Muito bem, bela iniciativa por parte do governo e, claro, vai facilitar muito o trabalho do delegado de polícia, da polícia em geral, que isso realmente possa ser aplicado agora com mais efetividade. Recado da audiência, aparelhos auditivos para você, na homenagem ainda, ainda em ritmo de homenagem ao Dia das Mães. A voz da mãe é o primeiro som, é o começo de tudo. É o som que consola o choro, que conforta e cura. É o vínculo que se forma no coração e que nunca se rompe. É a voz presente desde a gestação. Viva todos os momentos. Essa é a sabedoria de quem melhor conhece o filho. Quem dá a vida através das palavras. A voz da mãe precisa ser ouvida. A voz da mãe dá o tom da vida. Parabéns a todas as vocês, mamães. Homenagem da audiência, aparelhos auditivos, aqui em Poços de Caldas, na Itabira 7, no Jardim dos Estados. Para a consulta, ligue 3537136795. Também em Mojiguassu, na José Pedrini, 1933621581. A audiência trabalha com os aparelhos da FONAC. A audiência é parceira do plantão. Você segue conosco na parte final do Plantão da Tarde e tem a participação do vereador Lucas Arruda. Encaminha sua mensagem aqui para a nossa equipe, tá bom? Não é fake news, é Plantão da Tarde. Volta aí, trazendo à tona os principais destaques aqui de Poços de Caldas, da região e também do nosso estado. Acompanhe comigo. Vamos ao Jornal da Mantiqueira. Coloca pra mim aqui, tropa de elite, você interagindo. Campanha com 100% de aproveitamento. É o destaque do Jornal da Mantiqueira. Caldense se aproxima de classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, classificação antecipada, diga-se de passagem. Que campanha da Caldense. Olha, surpreendente a Caldense nesse início de competição. Campanha, três jogos e três vitórias. Vamos até Andradas também, girando mais um destaque pra mim. Vamos lá, mais um destaque. Coloca Andradas agora. Olha só, hein? Atenção você nos destaques de Andradas. Inscrições para o concurso da Prefeitura de Andradas começam nesta segunda. Há funções de níveis fundamental, nível médio e também nível superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 2.780. E ainda, o vereador cobra a melhoria da água fornecida a distritos e bairro da zona rural de Andradas. Tem que questionar realmente. Por falar em vereador, daqui a pouco o vereador Lucas Arruda é o nosso convidado aqui na edição do Plantão da Tarde. Vamos para a capital mineira. Girando mais um destaque. O jornal Tempo, preocupação, Estado suspende lei de incentivo ao esporte e projetos já fecham as portas. O governo, gente, acabou decidindo parar a homologação de termos de compromisso de lei. É, sem sombra de dúvidas, um assunto a ser discutido também. Lembrando que a semana passada nós falamos muito aqui com relação à contingência voltada para a educação. E agora também, especificamente falando do nosso estado, mais cortes vindo por aí. A situação ainda é crítica no estado de Minas Gerais. Mais um destaque, vamos lá. O jornal Hoje em Dia, uso do celular sobre duas rodas em Belo Horizonte amplia o perigo no trânsito. O hábito desvia a atenção e favorece acidentes, afirmam especialistas. Outro destaque também do Hoje em Dia é com relação ao falecimento do tricampeão da Fórmula 1, o ex-piloto Nick Lauda, que morreu ontem aos 70 anos de idade. Nick Lauda que fez muita história na Fórmula 1. Agora, essa matéria de capa do Hoje em Dia também, ela vem de encontro ao Maio Amarelo, que é votado para o trânsito. Diversas campanhas estão acontecendo em todo o país, aqui em Postos também, algumas campanhas destinadas à segurança no trânsito. O uso do celular realmente é um mal necessário, digamos assim, e as pessoas acabam usando ali no trânsito. Quem nunca, né, gente? Mais um destaque aqui para mim, por favor. Estado de Minas agora, olha só. Batalha, reforma da Previdência, parlamentares correm para apresentar emendas. E ainda, força feminina, mulheres bombeiras, conheça as heroínas da tragédia de Brumadinho. Muito se fala do corpo de bombeiros, né, mas muitas mulheres atuaram no resgate de Brumadinho. E o tema principal é a reforma da Previdência. Será que essa reforma da Previdência, gente, sai nesse ano? Será que nós vamos ter a reforma da Previdência no ano de 2019? Por enquanto, o governo federal está só batendo cabeça. Essa é a mais pura verdade. Segue comigo aqui. É a semana vingadora na Casa Sertaneja Eletro. A missão da vez é derrotar os preços altos. Por isso, a equipe Sertaneja conta com uma equipe top de vendas e, claro, com as promoções diárias. Hoje, por exemplo, tem o ITV HD livre por R$ 599,90 em seis vezes sem juros no cartão. Lembrando que a instalação é grátis no perímetro urbano. Não para por aqui, não, hein? Tem máquina de cortar cabelo por R$ 47,90 em três vezes sem juros. E ainda, smartphone Motorola, o Motorola, o celular é top de linha. Você paga R$ 1.499,90 em dez vezes sem juros. Passa por lá. Francisco Salles, 555, de frente ao Terminal de Linhas Urbanas. Tem o e-commerce também. www.casasertaneja.com.br Ontem nós tivemos o início, uma mudança de horário aqui na grada da TV Plan. O giro esportivo agora, a partir das oito e meia da noite. É coladinho ao plantão. Terminou o plantão, 47 ao vivo. O Luiz Felipe Sioff assume o comando. Foi bacana demais o programa ontem. Felipão, um grande abraço. A Polícia Civil de Andradas deve investigar as causas de um acidente ocorrido na madrugada de ontem. Esse acidente aconteceu bem no centro de Andradas. E olha, gente, um veículo Gol, havia queixa de furto, inclusive, ele ficou bastante danificado, olha só. É a lateral dele, né? Ontem até brinquei aqui que eu não tinha visto, mas olha só. A lateral desse Gol ficou bem danificada. Ele atingiu um poste. O motorista acabou, né, fugindo. Abandonou o veículo no local. De acordo com a Polícia Militar, os moradores da Avenida Doutor Bias Fortes escutaram um barulho, né? Foi o impacto do veículo no poste. E era madrugada. Já se passavam das quatro horas da madrugada. Ao verificar o que havia ocorrido, eles encontraram o carro com a frente totalmente destruída. Arrebentou o poste também. O acidente foi gravado por câmeras de segurança, né, de uma residência ali nas proximidades. As imagens foram repassadas à polícia, que vai apurar o ocorrido e quem estaria na direção do veículo. Já a motocicleta que aparece aí ao lado, né, que você acompanha na imagem, também foi furtada na madrugada de domingo, em um sítio, na Sovis, lá no Pesqueiro em Andradas. Dois homens foram vistos pilotando a moto no sentido bairro Jardim Rio Negro. Até agora a motocicleta também não foi localizada. Olha só, o carro deu uma arrebentada no poste, hein? Haja poste pra aguentar esses motoristas, né? Tem uma cambada que é meia roda mesmo, né? Outros acabam abusando um pouquinho mais. E dois veículos utilizados no ataque à Caixa Econômica e Pouso Alegre na madrugada de ontem foram localizados em Andradas. Ontem pela manhã, a polícia militar localizou os dois veículos usados na madrugada de terror vivido pelos moradores de Pouso Alegre. Olha só, estavam no meio de um cafezal. Os veículos foram abandonados no bairro Santa Cruz, na cidade de Andradas. Fica bem na divisa, viu, gente, com o estado de São Paulo. É uma captiva e um corola que foram abandonados em meio a esse cafezal. Os veículos foram apreendidos e estão à disposição da Polícia Civil e também da Polícia Federal, que devem investigar o caso. A Polícia Federal por quê? Porque a Caixa Econômica é um banco do governo federal. Então, geralmente, nesses casos, a polícia acaba atuando também nas investigações. Mas que ação dos bandidos ontem, gente? Que na madrugada de ontem, em Pouso Alegre. Quanta audácia desses bandidos. É impressionante, né? Olha só, um jovem de 20 anos teve a carteira furtada enquanto caminhava pela rua Assis Figueiredo. Madrugada de ontem, a área central, a bandidagem atuando. Teve PM na ocorrência, é isso? A vítima contou que caminhava na Assis Figueiredo quando o suspeito passou ao lado dele e puxou a carteira do bolso. É isso ocorrendo. Enfimou a mão no bolso, pegou a carteira e passou o sebo na canela e picou a mula. Na carteira estava o título de eleitor, o cartão da empresa do transporte público, além de cartão de crédito também. Os documentos não foram encontrar. Tomara que não tenha senha no cartão de crédito, né? Porque se tem a senha, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo. Cartão dá pra bloquear e pedir outro. Um jovem suspeito de ser usuário de drogas foi preso na tarde de ontem após furtar três peças de picanha de um supermercado aqui na Assis Figueiredo, bem na área central, hein? A cada dia que passa, a bandidagem me surpreende mais. Hoje em dia eles fazem a feira, eles fazem açougue. Semana passada nós mostramos aqui no nosso setor de supermercados, né? Até chocolates. Lembra das nutelas que foram levadas? Fecha na um comigo aqui. Dessa vez foi a picanha. Olha aí, Titão, que beleza. O rapaz, gente, de acordo com a PM, ele esteve no estabelecimento, furtou três peças de picanha. Olha só, gente. Uma picanha bonita, hein? Depois ele fugiu. Só que o segurança estava de olho nele. Foi atrás do rapaz, conseguiu alcançar o rapaz e acabou imobilizando o rapaz. A polícia militar foi acionada. Agora um detalhe nessa história. Apenas duas peças foram recuperadas. A outra peça, uma incógnita. Onde foi parar essa terceira peça de picanha? O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Que isso, hein, gente? Que rapaz folgado esse. Vamos à cotação do café? O mercado cafeiro fechou o dia estável. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a 372 reais. No mercado futuro, com o vencimento em setembro de 2019, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada a 108 dólares e 9 centavos de dólar. Variação positiva de 1 dólar e 30 centavos de dólar. É, o bandido da picanha não está farto não, né? Pessoal, vamos ao assunto do dia aqui em Poços de Caldas. Uma ação da Polícia Civil prendeu e apresentou já na manhã de hoje um engenheiro suspeito de ser o maior fornecedor de drogas para universitários aqui em Poços de Caldas. O engenheiro civil foi preso em flagrante. A prisão aconteceu mediante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Jardim Doutor Ottoni. No local também foram presos a namorada do suspeito e outras duas pessoas. Na residência foram apreendidos mais de mil comprimidos de êxtase que seriam vendidos a 70 reais, conforme a planilha do notebook que foi encontrada pela Polícia Civil. Além de outras drogas, como cocaína, 29 poções embaladas, estava tudo prontinho para venda e mais 4 quilos de maconha e rachixe. A nossa equipe esteve na Delegacia da Polícia Civil e você acompanha agora no Plantão da Tarde. Isso mesmo, Paulo. Olá a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Plantão da Tarde. A coletiva aconteceu há pouco aqui na Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas com a coordenação do Delegado Regional da Polícia Civil, Dr. Gustavo Henrique Manzoli e especificamente nessa operação comandada pelo Dr. Clayson Brenne, da 2ª Drago. A operação foi desenvolvida até mesmo como uma das maiores operações e maiores apreensões de drogas sintéticas aqui de Poços de Caldas. Foi uma variedade de drogas também encontradas, possivelmente que seriam comercializadas em universidades da região, além disso também em festas rave, que são as festas eletrônicas que acontecem por todo o Brasil e também em nossa região. Nós ouvimos agora pela manhã o Dr. Gustavo Henrique Manzoli, que falou um pouco sobre a operação. A equipe da agência de inteligência aqui da Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas já vinha monitorando essa pessoa que teve prisão em flagrante, radificada aí pelo Dr. Clayson há algum tempo. E isso também pode ter uma certa correlação também com o fato de um acidente com um ônibus que ocorreu aqui na Univídua de Minas e São Paulo recentemente, onde alguns jovens estavam se dirigindo para uma festa rave. Então estão sendo feitos os levantamentos pertinentes para a vinculação desse indivíduo que foi preso aí com as drogas que foram apreendidas junto a alguns jovens que foram conduzidos aqui pela Delegacia Regional. O Dr. Clayson Brenne, que comandou a operação, também comentou conosco como que foi todo esse trabalho para a apreensão de vários tipos de drogas, inclusive novas drogas que estão neste mercado ilícito aqui em nossa Poços. Nós estávamos monitorando esse tráfico de drogas, especialmente que ocorre no interior de ambientes universitários e também de famosas academias aqui da cidade de Poços de Caldas. Assim, nós conseguimos monitorar e identificar os principais alvos, sendo considerado, não só pela equipe, mas também pelas testemunhas que nós já ouvimos informalmente até agora, o maior fornecedor de drogas sintéticas e outras drogas ilícitas no ambiente universitário de academias. Nós representamos uma humanidade de busca e apreensão na residência e conseguimos localizar uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, como o êxtase, 1.100 comprimidos, que eram vendidos, segundo as próprias informações do aparelho celular do investigado, por R$ 70,00 cada. Também encontramos rachixe, que é uma derivação da maconha, da cannabis. Também encontramos mais de 2 kg de maconha, uma grande quantidade de cocaína já embalada para a venda, muito similar com os incólogos apreendidos pela polícia militar no último final de semana. Além disso, uma arma de fogo, porém esta deu, a perícia deu ineficiente. Nós aprendemos uma grande quantidade da droga denominada cristal, ice, ou MD, que é também uma derivação do MDMA, igual ao princípio ativo do êxtase, porém ela é em formato de cristal e os usuários fumam em caixinhos. Então, ela potencializa os efeitos desta anfetamina e é uma droga muito consumida em ambiente de festas eletrônicas. Por essa razão também, mais uma apreensão significativa de uma droga que está crescendo no mercado nisso. Agora as investigações prosseguem a fim de desmantelar essa possível quadrilha aqui de nossa cidade, que vendia muitas drogas e distribuía por várias universidades. As em Marensão de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, direto da Delegacia da Polícia Civil, para o Plantão da Tarde. Com você, Paulo. Obrigado, Luiz Felipe. Felipe, as pessoas entram no mundo do tráfico achando que nunca vão ser pegas. Ah, nunca a polícia vai chegar, nós vamos continuar trabalhando. Isso vai acontecendo, gradativamente. Mais uma hora, meu amigo, a polícia chega. E quando a Polícia Civil de Postos de Caldas entra num caso, não entra pra perder. Nesse caso aí, você vê, né, muita droga, uma quantidade grande de droga. Não estamos acostumados a ver esse tipo de apreensão. Parabéns à ação da Polícia Civil. Noite agradável de segunda a segunda é na Cabana Pizzaria. Além das pizzas servidas lá na Zona Leste, tem agora o Drive-Thru, hein? Na João Pinheiro, entrega gratuita. Você compra uma pizza e leva pra casa uma Fanta Guaraná, um litro e meio. Você compra duas pizzas, leva pra casa uma Coca-Cola a dois litros. A Cabana Pizzaria é demais. Um abraço, meu grande amigo André, ligando nesse número, que é o número da campanha. 34-14-9200. 34-14-9200. Lembrando que o Drive-Thru é rápido, é a pizza mais rápida de Postos de Caldas e região. Você passa com o seu carro, de três a cinco minutos, fica prontinha. É cabana, é parceira. Daqui a pouco tem entrevista. Lucas Arruda, vereador da rede, é o nosso convidado na parte final do plantão. Não é fake news, é plantão da tarde. De volta no plantão da tarde, vem com a gente. Participe no WhatsApp e também no Facebook. Se o seu carro está com barulho e ninguém consegue encontrar, eu tenho uma dica importante pra você que você trabalha de resolver. A Rodcar trouxe para Postos o Ruidcar, um equipamento que detecta o barulho usando tecnologia de ponta. Leva o seu veículo na Rodcar, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Olha só, é uma plataforma vibratória, tecnologia de ponta, viu gente? Em pouquíssimos segundos, esse equipamento detecta o barulho no seu veículo. João Pinheiro, 295, o telefone é 3721-4667. Rodcar, um abraço a Mauri e a equipe, meu amigo Ricardo também, tem os pneus Bridgestone, alinhamento, balanceamento e mecânica geral. Tudo de bom pra vocês aí. Vamos lá pra zona sul da cidade. A população da zona sul, em especial os moradores do Kennedy 2, estão indignados com a quantidade de lixos e entulhos que estão em um terreno lá na Avenida Aeroporto. Tem imagem, inclusive, coloca pra mim. Fica entre o Jardim Kennedy e também o Jardim Aeroporto. Olha só quanto entulho. De acordo com os moradores, precisa a colaboração da população, já que todas as vezes que a equipe da regional sul faz a limpeza, passam-se alguns dias e os terrenos voltam a ficar sujos. É fato que aí, gente, tem muito a ver, sim, com a população. Não adianta a gente ficar cobrando só da secretaria responsável, da regional sul, porque isso aí, na verdade, quem faz isso é o homem, é o cidadão que tá ali. São pouquíssimos que fazem isso. E não pense você, não. Ah, Paulo, é só na zona sul? Não. Isso acontece na zona leste e na zona oeste também. Infelizmente, são pouquíssimas as pessoas que acabam atrapalhando o trabalho de todos. Tanto da prefeitura, nesse caso, como também dos outros moradores, que acabam fazendo a parte dele. Eu fico realmente decepcionado em ter que mostrar isso aqui. Desde que o valor das refeições no restaurante popular aqui de Poços de Caldas foi reajustado, você vai se lembrar muito bem desse assunto, lá em 2 de janeiro, o movimento, o fluxo de pessoas diminuiu e muito. Agora, os usuários do local pagam R$ 5,50 pelo almoço. Na semana passada, o assunto foi um tema de um requerimento na Câmara, encaminhado ao Executivo, para falar sobre esse assunto. Eu recebo agora, aqui no Plantão da Tarde, o vereador Lucas Arruda. Ele que é da rede. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Paulo. O Lucas, que estava com a gente há pouco lá no Transa News. Falamos de diversos assuntos, mas não tocamos nesse ponto. Você fez esse pedido. Aliás, é impressionante. Nós divulgamos números essa semana aqui no Plantão, Lucas. Caiu 50% o movimento no restaurante popular? Sim, Paulo. Oficialmente, eu ainda não tive acesso a esses números, mas é visível. Eu já almocei algumas vezes antes, desde a abertura do restaurante popular. E ultimamente eu fiz uma visita, assim, é nítido o quanto diminuiu o volume de pessoas que hoje frequentam o restaurante popular. Nós tínhamos filas, né? As pessoas ficavam ali na fila para poder receber o seu almoço. E hoje, infelizmente, esse número caiu drasticamente. Eu chego a arriscar aí que, de repente, até menos da metade, sabe? Do que vinha antes. Mas é importante a gente ter esses esclarecimentos, esses números de forma oficial. O restaurante popular é uma política do governo federal, né? Tem parceria com o município e ele tenta assegurar ali uma segurança nutricional. Porque hoje a gente sabe que a principal causa de doenças nas pessoas é justamente a alimentação. E o restaurante popular, ele ajuda muitos, principalmente as pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, a garantir pelo menos uma refeição de qualidade balanceada por dia. Então, isso é muito importante. E depois deste anúncio do aumento de 2 para 5,50, foi baixado um decreto, né? Que uma parcela da população ainda poderia utilizar a 2 reais e o restante a 5,50. Sim, são para todos, né, gente? Só que o decreto, ele contempla apenas aposentados que ganham até um salário mínimo, pessoas que hoje têm o benefício do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Mas esse Benefício de Prestação Continuada, Paulo, ele tem... Ele é muito difícil você acessar ele, porque você precisa caracterizar uma família de extrema pobreza mesmo, sabe? E pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Com isso, esse decreto, ele exclui uma parcela significativa que almoçava ali diariamente no restaurante popular ou de vez em quando. Como, por exemplo, estudantes. Tem muito estudante hoje, gente, que para se manter na universidade tem uma dificuldade enorme, Paulo. Porque hoje, até nas universidades particulares, nós temos o FIES, nós temos o ProUni, nós temos muitas políticas de acesso à universidade, que as pessoas hoje, elas têm a oportunidade de entrar numa universidade, nós temos universidade e Instituto Federal de Impostos também, mas muitos alunos, eles têm dificuldade de se manter. Então, uma refeição ali, muitos estudantes também eram beneficiados com esses dois reais. Também aposentados que ganham um pouquinho mais do que um salário mínimo, hoje não conseguem acessar a dois reais. Nós temos também um público, principalmente no centro, que é muitos trabalhadores ali na área do comércio, né? O nosso comércio é muito forte. Nós temos secretariado, enfim, muitos funcionários aqui na área central que ganham ali na faixa de um a dois salários mínimos. Mas hoje, toda essa categoria, até quem ganha até um salário mínimo, ele não consegue acessar esses dois reais. Então, nesse requerimento, a gente pergunta justamente isso. O objetivo do restaurante popular é atender essa população. Então, de repente, se não for possível voltar ao que era antes, colocar aí, ampliar esse hall de pessoas que podem acessar o restaurante popular, de repente, ali, colocando para qualquer trabalhador, até na faixa de dois salários mínimos, para qualquer aposentado, para todos os estudantes, para desempregado. Hoje, um desempregado, ele não consegue almoçar lá por dois reais, porque ele não consegue se encaixar na faixa do decreto que mantém os dois reais, Paulo. Então, é muito triste. É sério, né? Uma pessoa desempregada que sai para procurar um serviço, que vai distribuir currículos, dois reais, de repente, ela consegue almoçar. Mas cinco e cinquenta já pesa um pouco. Para a pessoa que ganha um salário mínimo, isso também faz um impacto no orçamento da família. Você já recebeu a resposta do Executivo? Não, não recebi. Quando a gente faz esse tipo de requerimento, ele é aprovado pela Câmara, ele foi aprovado na sessão passada, e o Executivo, ele tem vinte dias de prazo para poder nos responder. E se ele não responder vinte dias, ele pode pedir uma prorrogação por mais vinte. Então, geralmente, os requerimentos, eles demoram aí uns quarenta dias para que a gente receba uma resposta oficial. Muito bem. É um tema polêmico, sim. Essa visão do vereador Lucas Arruda realmente é uma realidade. Nós estamos falando hoje de um país que tem treze milhões de desempregados. Impostos de Caldas se tornou realmente uma cidade universitária também. Nós temos várias universidades aqui e a maioria não consegue nem pagar até, às vezes, o aluguel para morar, que tem que se deslocar de outros municípios. E, Paulo, o que estartou esse requerimento, eu fui procurado pelo Conselho do Idoso, que chegou muita demanda neles, pelo Diretório Central dos Estudantes da PUC, por vários DAs da PUC também, de outras universidades, do Sindicato do Comércio, do Trabalhador no Comércio. Enfim, eu fui procurado por diversas representações para poder, justamente, buscar essas informações e verificar se pode ter um desfecho mais favorável nesse sentido. Muito bem. Vamos aguardar. Então, vamos acompanhar. Claro, quero muito saber dessa resposta por parte do Executivo. Nós falamos há pouco lá, Lucas, na Transamérica, sobre imobilidade urbana. Eu gostaria de seguir ainda com relação a esse assunto. Eu gostaria muito da sua opinião com relação ao monotrilho aqui do nosso município. Hoje, a Prefeitura assumiu a responsabilidade. E eu gostaria, sim, da sua opinião como vereador, como representante hoje do Legislativo. Minha opinião, Paulo, eu gostaria muito de ver o monotrilho funcionando. A gente até chegou a conversar lá em cima, você também falou isso. Pensa no diferencial que isso seria para a cidade, turística e até para o transporte de massa. Antes de sair essa questão do monotrilho, que passou para a Prefeitura, eu fiz um pedido de informações também para o Executivo. Justamente sobre o monotrilho. E aí eu fui estudar. E aí eu consegui o contrato com a empresa que era responsável pelo monotrilho. Se eu não me engano, é de 1982. Então, bastante tempo. Acho que 37 anos atrás. Escrito à mão, Paulo. Muito interessante. Escrito à mão? Eu tenho lá no meu gabinete. Depois eu até te passo uma coisa. Gostaria muito. É história isso, né? Então, assim, um contrato escrito à mão. E no contrato ele colocava que o objetivo do monotrilho era ser um transporte de massa. Que, inclusive, ele visava cruzar a cidade como um todo. Então, ele veio ali da rodoviária até no centro. Mas a ideia era que ele fosse até a Zona Leste. Mas para isso precisaria de uma série de desapropriações. Então, o custo seria bastante elevado. Então, por diversas questões, ele acabou parando no centro. E por outras questões técnicas, ele acabou não funcionando da forma que deveria. Depois, acho que entre 2000 e 2004, caiu uma parte ali próximo ao shopping também. Isso mesmo. Então, isso acabou trazendo uma ação na justiça que a empresa exigia da prefeitura. Colocava que a responsável por aquela queda era uma obra que a prefeitura tinha feito naquela época. De desassoreamento do Rio. E a prefeitura, entendendo que não. Então, isso culminou na ação judicial que foi até agora, no começo desse ano. E aí, num acordo entre o executivo e a empresa, hoje o executivo é responsável por toda a obra do monotrilho. Eu acho que é uma situação que precisa ser olhada com muita cautela. Porque monotrilho, você tem... Eu não sou técnico na área, não sou engenheiro. Mas parece ali que pela ação do tempo, tem alguns lugares que causam um pouco de risco à população. Então, eu não sei... Não passa uma segurança pra gente, né Lucas? Não passa uma segurança. Por exemplo, pra reativar, nós poderíamos usar a estrutura que tem hoje? Precisaria fazer uma nova estrutura? Então, são estudos técnicos que a gente precisa ter. É nós que não somos técnicos no assunto. A gente precisa ter essa cautela de falar, tem que voltar, não tem que voltar. Mas a minha vontade é que voltasse a funcionar. A minha também seria assim. Mas o município trazer isso, chamar isso. O município trouxe isso pra ele. Então, hoje ele é o responsável por tudo, né? Até então, a empresa ainda era responsável por tudo que pudesse acontecer. Se caísse alguma viga, alguma coisa, pra manter a segurança, era a empresa. Hoje, isso é do executivo, né? Então, é uma baita de uma responsabilidade. Muita responsabilidade. A gente torce pra que tenha um desfecho positivo. Lucas, a última participação do prefeito Sérgio Azevedo, lá na Transamérica, nós falamos sobre o turismo. O turismo de postos de causas, ele está estagnado já há algum tempo. Sim. Isso é fato. E nós falamos das PPPs, da parceria pública e privada dentro do turismo da cidade. Ele disse na época que existe um projeto do executivo hoje que está na Câmara Municipal. A que ponto está isso? O que nós podemos esperar para os próximos anos? Eu gostaria muito de ver, sem sombra de dúvidas, a iniciativa privada atuando no turismo aqui de postos de causas. Esse é um projeto que ele deu entrada na Câmara Municipal no final do ano passado. Certo. Depois disso, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, ele prestou uma consultoria pra montar como seria esse pacote de PPP. Porque isso, depois de aprovado, precisa ser colocado na forma de edital pra que as empresas possam dar ali seus lances e colocar os seus projetos para os pontos turísticos. Tinha uma série de inconsistências que foram levantadas pelos assessores jurídicos. Então, isso foi devolvido ao Executivo pra que pudesse, junto com o BDMG, fazer essas alterações. E isso voltou e chegou a voltar pro Executivo novamente. Gente, agora está de novo na Câmara, mas eu não tive tempo de olhar ainda pra ver se todas essas adequações foram observadas, se mudaram o projeto. Mas ainda não está nas comissões dos vereadores. Ainda está na área técnica da Câmara pra fazer uma análise. É um projeto bastante extenso. O primeiro que chegou era aproximadamente 700 páginas. Uau! Então, assim, porque vem, né, imbuído de um estudo bastante amplo. Engloba todos os pontos da cidade. Todos os pontos turísticos. Isso, tudo, tudo, tudo. E ele trabalha com a ideia de colocar uma licitação de todos num pacote só. Porque isso, uma apresentação que o BDMG colocou lá pra gente, que que eles chegaram à conclusão? Que alguns pontos turísticos seriam viáveis economicamente e outros não. Então, na mesma lógica do transporte público, pra uma empresa só, porque aí uma coisa compensaria a outra. Um ponto turístico que é mais rentável poderia compensar a outra. Não seriam várias empresas, então? Você pode ter várias empresas na situação de consórcio. Aí você precisaria ter uma avaliação. Empresas que se juntam e oferecem. Mas seria uma proposta só. A ideia seria que fosse uma gestão única, entendeu? De todos os pontos turísticos. Então, eu te confesso que eu preciso aprofundar os estudos até pra poder, de repente, sugerir alguma alteração. Nós temos as pessoas que hoje trabalham nos pontos turísticos que têm uma preocupação. São famílias que já estão há muito tempo. Nós chegamos a falar, inclusive, com o BDMG, uma forma de não desamparar essas famílias, né? Porque a gente pensa no sustento delas também. Então, assim, de repente, encontrar uma solução que seja boa pra cidade como um todo, né? É uma questão social também. Com certeza. Você tem uma opinião formada? Você é a favor da PPP dentro do turismo na cidade? O Paulo, eu sou a favor de que nós temos que ter mudanças no turismo. E a PPP é a proposta que essa administração está colocando. Então, eu acho que, assim, a gente precisa analisar tecnicamente os termos que ela vai se dar, como que ela está colocando, porque eu acho que ela pode ser extremamente positiva. Sim. Mas a gente precisa garantir, por exemplo, que o posto caldense não pague pra acessar um ponto turístico, porque hoje nós temos acesso livre ao Cristo. De repente, isso... Como é que vai ser isso? Qual que vai ser o custo para o turista, o custo pro posto caldense? A gente precisa garantir o acesso livre para o posto caldense. Nós não podemos perder o acesso às nossas belezas naturais. Então, eu acho que, assim, é possível, dentro de um projeto desse, a gente tentar fazer adequações, mas eu acho que isso é extremamente positivo, porque o nosso turismo precisa de um up, de um diferencial. Quero agradecer a presença do vereador da rede, Lucas Arruda. Muito obrigado por falar com a gente. O Lucas hoje teve jornada dupla aqui. Como é que é? Como foi a sensação de descer as escadas transaméticas e vir para a TV já, né? Foi bem bacana, Paulo. Mas eu te agradeço mais uma vez. Foi muito bom lá na rádio, agora na TV também. Agradeço toda a equipe da TV e da rádio. É sempre um prazer estar aqui, porque é uma forma da gente estar mais próximo da população, conversar, entrar dentro da casa das pessoas, né, Paulo? Com certeza. Você tem esse privilégio de fazer isso todos os dias, né? Feliz demais. Fazer o que a gente gosta é a melhor coisa do mundo. Isso é importante. Então, quando a gente tem essa oportunidade também, eu agradeço muito. Até a próxima, viu, Lucas? Estamos sempre à disposição. Boa sorte e sucesso para você lá. Eu volto hoje às 7 horas da noite, ao vivo, no Plantão 47. Lembrando que o Giro Esportivo agora é 8h30 da noite, hein? Logo após o plantão. Nós vamos repercutir lá a apreensão do engenheiro, com uma grande quantidade de drogas. A coletiva aconteceu agora pela manhã, na Delegacia da Polícia Civil. Exibimos há pouco aqui. E à noite tem mais informações sobre esse caso aqui em Poços de Caldas. Não é fake news, é plantão da tarde. Não é fake news, é plantão da tarde. Não é fake news, é pôs de geral. Obrigado.